Vamos seguir falando sobre esse assunto. Nossa Larissa Rodrigues em Brasília está chegando agora com apuração sobre a PEC. Porque Larissa, com essas negociações travadas, a proposta está perdendo força. Qual que seria a alternativa nesse caso? Boa noite, Lari. Oi, Roberta. Boa noite. Boa noite para você, para quem nos acompanha. Nolan comentava há pouco a questão dessa medida provisória. A gente lembra que trouxemos essa história há mais ou menos uma semana aqui no Expresso, contando que tinha uma parcela já dentro do Congresso Nacional que achava mais fácil que o próprio PT esperasse assumir o governo para poder entrar então com essa história de tentar mudar o teto de gastos, tirar bilhões do orçamento do país do teto de gastos. Naquele momento, assim que começou a se falar nessa história da PEC, teve um primeiro momento ali que o pessoal do Centrão, em especial, da agora oposição ao governo eleito, demonstraram interesse em não aprovar a PEC. Mas depois as negociações foram andando. Teve o esboço dessa PEC entregue semana passada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Mas nesse momento, não só por uma certa recusa da oposição e do Centrão nessa questão da PEC, mas também o tempo está contando contra o governo eleito. A gente lembra, sempre trazemos isso aqui, que uma proposta de emenda à Constituição é mais difícil de ser aprovada. Ela precisa de aprovação de um quórum qualificado, mais parlamentares, três quintos, tanto do Senado quanto da Câmara. Então precisa de mais gente sendo convencida para votar. Sem falar que ela precisa ser votada em dois turnos em cada casa e passar por algumas comissões. Mesmo a Câmara dos Deputados tentando pular algumas comissões, o prazo é muito curto. Até porque agora a expectativa já é de apresentar, quem sabe, essa semana, mas conversando com alguns petistas, eles acham que essa semana já está difícil. Ficaria para a semana que vem. Lembrando que o Congresso Nacional entra de recesso ali pelo dia 15, 16, mais ou menos, de dezembro. E teria que aprovar essa PEC antes mesmo de aprovar o orçamento. Teríamos mais duas ou três semanas apenas para toda essa tramitação. Então, nesse momento, tem um pessoal do MDB em especial tentando convencer o governo eleito de que uma medida provisória para o ano que vem é um caminho mais rápido. Mas há, me contaram interlocutores, uma resistência em especial do presidente eleito Lula. Acha que como tivemos todas essas negociações da PEC durante duas, três semanas, chegar agora e desistir, voltar atrás, seria uma derrota para o governo que ainda nem assumiu o Palácio do Planalto. Então, nesse momento, se fala que a medida provisória está ganhando força e está acima da questão da PEC. Mas Lula ainda resiste e me disseram ainda que Lula não ter conseguido vir para Brasília essa semana, a gente lembra também que ele passou por problemas de saúde, acabou também atrasando toda essa articulação, Roberta. Com certeza. E amanhã tem jogo do Brasil, né, Lari? Não sei se vai rolar muita articulação amanhã, não. Você me corrija se eu estiver errada, mas também tem a Copa do Mundo aí no meio. É, fica sendo um dia morto no Congresso Nacional, sexta-feira já é outro dia morto normalmente por aqui em Brasília. Então, os mais otimistas já dizem que talvez ficaria para segunda, terça-feira, mas vai dar tempo. Vamos ver se até lá, então, essa questão da medida provisória, se o MDB consegue conquistar esse governo eleito com essa história, em especial o presidente eleito Lula. Vamos ver, Lari. Obrigada pelas suas informações até agora.